Oi gente, eu sou o Lucas Dallas e hoje nós vamos falar sobre Agatha Christie de novo, finalmente Antes de começar a falar sobre o livro, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal se você ainda não for inscrito Porque assim você ajuda demais o canal a crescer, então não esquece de se inscrever, faz agora Também peço desculpas novamente pela minha voz, ainda não tá boa, tá? Porque eu tô me curando aí de uma gripe, metabolismo precário, entendeu? Então, paciência com a minha voz de travesti Bom gente, então o livro dessa vez é este daqui, Agatha Christie e os trabalhos de Hércules Esse daqui é mais uma daquela edição da Nova Fronteira, que tem aqueles box, né? Que são vários box com 4, 5 livros Que pra mim são as edições mais bonitas até agora, lançadas E enfim, essa é uma leitura que eu fiz em conjunto com a Samara Pimenta lá do canal Hoje é dia, então a gente leu, ficou trocando ideia E combinamos de lançar uma resenha falando um pouco sobre as nossas impressões Então, se você ainda não conhece o canal da Samara, eu vou deixar o link aí embaixo Então aqui a gente vai ter, então, o livro sobre o detetive Poirot Hércules Poirot Quem é esse? Se você não sabe nada sobre Agatha Christie A Agatha Christie, ela tem um detetive Que aparece em vários outros livros, entendeu? Então este livro vai ser sobre ele novamente E aqui a gente vai ter um Poirot um pouco mais cansado, eu diria De lidar com tantos casos Então ele tá pensando em se aposentar, né? Só que antes de se aposentar, ele queria meio que fechar aquele ciclo de investigação com chave de ouro E aí ele, então, tem a ideia de resolver... Quantos casos, gente? De resolver, então, os 12 trabalhos de Hércules Você conhece um pouco de mitologia, você sabe da história de Hércules, né? Que foi um semideus, acho que ele era semideus E aí ele tem 12 trabalhos, entendeu? Ele tem 12 tarefas a enfrentar na história da mitologia dele E o Hércules Poirot, ele se inspira nessa história, nessa mitologia de Hércules Pra resolver, então, pra poder fechar a carreira dele e se aposentar, né? Então ele se decide que ele vai resolver 12 casos antes de se aposentar Pra poder, então, fechar a carreira dele E aí, então, gente, vai começando a aparecer pra ele casos que tem uma conotação meio alegórica, entendeu? Metafórica Sobre os trabalhos de Hércules, entendeu? Nos casos Então ele começa a associar tudo isso e aí ele vai resolvendo os 12 trabalhos de Hércules Então aqui a gente vai ter 12 contos Esse daqui é um livro de contos Com 12 casos com o Poirot solucionando Esses 12 casos A gente vai ter, por exemplo, o Leão de Nemeia A Hidra de Lerna A Corsa de Arcádia A Vali de Erimato As Cavalarissas de Águias As Aves do Lago Estínfale O Touro de Creta Os Cavalos de Diomedes O Cinto de Hipólita O Rebanho de Gerião As Maçãs das Espéredes E as Profundezas do Inferno Então, estes são os 12 contos com os 12 casos que ele vai ter que solucionar É claro, né, gente, que vai ter casos Que a gente vai manjar Uns casos mais manjados, né Que a gente vai conseguir sacar na hora O que é que está acontecendo Uns casos mais bobinhos Mas que não deixam de ter essa conotação Essa metáfora, né Com a mitologia de Hércules Então é por isso que o Poirot pega esses casos para resolver E vai ter outros que são muito mais profundos Tem uns casos que tem umas reviravoltas muito boas Tem um caso aqui muito legal Eu não vou lembrar qual que é Mas é uma mulher Ela mata o marido dela Porque o marido dela é um agressor Ele é abusador E aí, num desses abusos Numa dessas brigas Ela acaba matando ele Em legítima defesa E aí, gente A gente vai ter todo o processo De o que essa mulher vai fazer E no final Essa história tem um plot twist De cair o queixo É muito, muito legal mesmo É muito interessante O jeito como o Poirot soluciona os crimes Entendeu Na maioria das vezes A gente já sabe que ele tem a resposta Na ponta da língua Mas ele vai deixando esticar um pouquinho aquilo Para ver se é aquilo mesmo Mas até nas respostas que ele dá Ele fala aquilo com tanta certeza Com tanta confiança De que aquilo é certo E quando você vai ver realmente é aquilo Então você vê que aqui Você já tem um Poirot mais experiente Muito mais vivido Que solucionou muitos casos Inclusive ele é bem famoso até A maioria das vítimas Das pessoas que veem ele na rua Logo reconhecem ele Então ele é bem profissional Ele é bem conhecido Tem um conto Que eu até separei aqui Porque eu achei ele o máximo Entendeu Esse conto daria um filme top O nome do conto é Rebanho de Gerião Nesse conto a gente vai ter uma personagem Que ela aparece Num dos primeiros contos também Ela volta aqui Que ela era ex-governanta de uma casa Enfim E essa mulher Ela tem uma amiga Que deixou tudo O que ela tinha Antes de morrer Para uma Para uma certa Para uma certa seita Digamos Não é nem seita Como se fosse uma congregação Entendeu Religiosa E aí antes de morrer Essa mulher deixou tudo para eles E essa mulher Que o contrata O Poirot Ela fala que essa mulher Nunca foi religiosa Que não tinha nada a ver Então ele vai investigar O legal gente É que essa congregação Ela fica meio que Num lugar meio isolado Sabe Tudo muito esquisito E aí quando o Poirot Chega lá Ele vai visualizar Toda aquela cena de culto Sabe De pregação religiosa E ele acha tudo aquilo Muito estranho E aí ele vai colhendo as pistas E o final Tem um plot twist Muito, muito legal Eu acho muito legal Como que o pastor Ele consegue induzir Assim As vítimas Pela lábia Entendeu Então é muito interessante Você sente até Uma certa crítica Se você já está anestesiado Com esses assuntos Você vai pegar rapidinho Então gente Esse daqui é um livro Muito bom Ele é curto Como vocês podem ver É uma leitura rápida Os contos não são tão demorados E eles são dinâmicos Não tem aquela enrolação Aquela enrolação Sabe Eles são bem diretos mesmo Eu vou dar 5 vassourinhas Para o livro Eu só não vou dar 4 Eu pensei em dar 4 Porque teve contos aqui Que eu achei muito manjados E que eu não gostei muito Mas eu acho que seria bobagem Diminuir uma vassourinha Só por causa desses contos Que eu não gostei tanto Porque o livro em si Ele é bem legal Toda a estrutura Das metáforas Associando os casos Algumas peculiaridades Dos casos Com os trabalhos de Hércules Da mitologia Então eu achei bem interessante Essa analogia Assim como ver A Agatha Christie Trabalhando em contos Eu só li livros dela Mas contos mesmo Nunca tinha lido Então eu achei bem interessante Então 5 vassourinhas Eu achei muito gostosinho Então é isso gente Se você gostou da dica Não se esqueça De se inscrever no canal Me seguir no Instagram Eu já postei Algum tempo atrás Fotos do livro Muito bonitão lá E gente Eu estou bem viciado Assim Viciado Em livros de romance policial O último livro de romance policial Que eu peguei Foi um da Vera de Carvalho Assumpção Paisagens noturnas Paisagens da meia noite Paisagens noturnas É o nome do livro E é uma autora nacional E eu fiquei bem impressionado A história Sabe Ele foi um livro bem legal Assim Ele não foi aquele Aquele livro super surpreendente Super surpreendente Nossa Ele não foi aquele livro surpreendente Mas ele foi um livro assim Que ele Que ele cumpre as metas Que propõe Sabe Eu achei bem interessante Então eu ainda vou trazer A resenha desse Do livro da Da Vera aqui Porque foi muito bom mesmo E eu estou gostando Cada vez mais De me embarcar Nesse gênero Do romance policial Eu estou bem viciado mesmo Até em filmes Eu estou assistindo Para cacete Bom gente Então é isso Já falei demais Estou com a boca seca Estou com a garganta fudida Não se esqueçam Que aí no mostrar mais Você vai encontrar links Para os meus livros também O Pela Estrada Fora E o Umbar Então lá tem físico Em e-book É só clicar nos links E escolher Então é isso Beijo para todo mundo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí